Eu tinha chegado a Santos no vapor Josefina. Essa pobre Josefina, que já cansada de sua mísera existência e ao quebrada pelos fardos imensos, que de contínuo suportava, disse adeus à luz do sol e foi dormir nos palácios de coral, junto às ossadas do Leviatã e do Mastodonte, arrebatando consigo o grande número de exemplares das primeiras obras de um jovem poeta muito meu conhecido.